Olha que eu sou assim Eu nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir nem poderia Para que eu não quero ouro e prata Ou mais o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio da arte de amar Como um sábio da arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, te amo